Tamo junto pessoal! Começamos mais uma semana de trabalho aqui na nossa roça. Essa aqui é a última semana do mês de julho. E hoje nós vamos plantar um cultivo diferente aqui na nossa horta. Eu estou aqui com as bandejas de brócolis anapom. Nunca plantei aqui. Olha as mudinhas aqui. Vou mostrar para vocês a muda. E aí? Essa é a muda de brócolis anapom. O plantio nosso hoje também vai ser diferente. Eu vou plantar elas aqui no meio desses canteiros de coentro que eu tenho aqui. A ideia é otimizar um pouco o espaço da roça. E quando colher os coentro, ela já está saindo para ocupar o lugar do coentro. É um teste. Nunca plantei assim. É a primeira vez. Vamos ver como vai sair essa plantação aqui de brócolis anapom na nossa roça. Vem com nós! Nós vamos plantar assim, no meio do coentro. Aí eu vou, planto aqui, pulo um, dois, planto aqui. Sempre assim. E aí? 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 Onze canteiros, três bandejas. E aí? E aí? Plantei aqui no meio do... Três bandejas? Do nosso coentro. Agora, vamos caçar o que fazer aqui na nossa roça. Tá ok, menino? Tchau! 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 tudo pronto o brócolis plantado agora vou dar uma colhida aqui em 60 cabeça de repolho é impressionante como repolho vende então vamos colher esse pedido aí já tô com as cabeças pequenas as grandes colhe tudo já no fim de semana agora tá meio miúdo aqui mas tá bom cliente que é assim mesmo então vamos colher sigam nossas redes sociais arroba o nosso tamo junto e aí